Uma passagem secreta foi encontrada dentro da pirâmide do Egito. A grande pirâmide de Gizé, a maior das três da necropole de Gizé, é a última das sete maravilhas do mundo antigo, ainda de pé. Com 139 metros de altura e 230 metros de largura, fica ao lado da Esfinge e das pirâmides de Kéfren e Miquérinos. Em 2017, cientistas da ScanPiramides revelaram a presença de um enorme buraco na pirâmide, do tamanho de um avião de passageiros. Foi a partir daí que eles desconfiaram que havia uma passagem secreta. E então, essa super descoberta aconteceu no dia 2 de março de 2023, na terça-feira passada. Graças ao grupo do projeto ScanPiramides, uma missão científica internacional que estuda o interior das pirâmides sem a necessidade de escavações. A missão analisa o interior da pirâmide desde 2015, e esse método consegue detectar possíveis vazios ou estruturas internas desconhecidas. Já que nessa técnica, as partículas de Muon penetram em objetos sólidos, com mais eficiência do que os raios-x. E finalmente, através de uma mini abertura na pirâmide, eles conseguiram enxergar essa passagem secreta. Reparem que os pesquisadores pegam um pequeno fio que tem uma câmera na ponta e vai colocando dentro desse túnel. O túnel tem um teto triangular e 9 metros de profundidade. Foi encontrado à face norte da pirâmide. Pirâmide do Rei Keops, o planalto onde fica o mausoléu construído há mais de 4.500 anos. Segundo os arqueólogos, eles acreditam que é muito possível que essa passagem secreta proteja alguma coisa. Provavelmente esteja a verdadeira câmara mortuária do Rei Keops. Lá dentro cabe uma pessoa em pé. Olha só, é muito grande. Tchau. 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 Tchau.